Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, hoje a gente vai trazer para vocês uma preparação leve, uma preparação simples de embreagem que dá para você fazer no fundo da sua casa, você não vai precisar pagar mão de obra, você vai fazer na sua casa, a gente vai mostrar quais as ferramentas usar e qual a embreagem hoje top do momento, bora para o vídeo. Estamos aqui com uma estrada, é uma moto que eu acho que é dificilmente patinar embreagem, é mais fácil uma Titã e uma 160 patinado que uma estrada, você sabe por que? Na verdade não, é porque não tem a potência. Não, aqui é assim, hoje a moto que mais está correndo aí, tipo no dia a dia, na rua, é a 160, 150, né? É, isso aí. E aí tem os meninos grauzeiro, que é os empregadores, né? Destrói tudo, mano. Mas eu vou falar para você, nas antigas, essas daqui representavam, né, Rick? Ah, é, o bagulho era louco, né? Ô, quando lançou mesmo assim, eu era molequinho, né, mano? Foi em 2000 e pouco, né? O bagulho apareceu umas V500, mano. Ah, nós top, mano. É tipo assim, porque não tinha Twister na época ainda. Não tinha, não tinha. Aí tipo, mano, parecia um V500, né? A Twister saiu depois, né? É, é. Mas essa daqui é a mesma linha. Na verdade, essa daqui é como se fosse uma Mini CB500, na verdade, né? Naquela época, né? Aqui, ó, é CBX 200 e aí tem a CB250. Oi, e essa moto está bonita, hein, mano? Essa cor que está bonita, tipo, mano, eu tenho a câmera aqui para ela ser vermelha, mas está tipo um cobre, né, mano? Um cobre. Cor louca, mano. Está bem, bem, cuidada a estradinha, rapaziada. Falta que precisava ter um GRS aí, né, mano? Falta o GRS, né, mano? Se tivesse um GRS aqui e eu falar para você um GRS, mano, que ia ficar louco aqui. Arrastou.com. É, rapaziada. Poderia estar com um cobre de estrada, né, mano? Mas... Está foda. Não, mudando de assunto. Um GRS dessa cor aqui, mano. Ia ficar louco. Imagina o bagulho. Nossa, ou tipo, um dessa cor ou um roxo, mano. Eu acho que ia ouro, porque eu não gosto, tipo assim, a cor que predomina aqui e essa cor aqui, né? E o GRS é da mesma cor. Aí o GRS não combina, mano. Apaga, né? Apaga, né? Não fique da hora. Agora, imagina um GRS destacando cor ou ornando com esse bagulho aqui, assim, ó. Nossa, o bagulho ia ficar bom. Rapaziada, então, ó. Vai ser usada a embreagem da Temac. Essa embreagem você pode encontrar no nosso site. Isso mesmo. Que vai estar no link na descrição. Ou você pode também encontrar no Mercado Livre. Link na descrição. Ou o melhor lugar pra você comprar é pelo WhatsApp com o nosso vendedor. Tem desconto, é mais barato. E chega mais rápido. E você troca uma ideia, né, cu? Melhor. Dá pra você pedir autógrafo. É capaz de mandar até um áudio pra você, viu? É isso aí. Dá pra não mandar vídeo, mandar foto, pelado. Mentira, manda. Rapaziada, então tá aqui, ó. No caso, a gente pegou uma embreagem completa. Se caso tivesse necessidade de trocar a embreagem completa. Vai trocar completa? Não, não. Vou trocar completa. Ah, vai trocar completa. E se fosse só trocar os discos? Então a gente tem... Tipo assim, aqui eu abri o motor. Eu vi que rodou bastante com óleo velho, né? Sem trocar. Demorou pra trocar o óleo. Demorou pra trocar. Então isso aí mó e tudo aqui a parte do platô, né? Que é essa parte de alumínio aqui. Então o que acontece? Se eu trocar os discos, os discos, ele vai ser o tamanho padrão. Ele vai ficar boa, mas vai ficar boa por pouco tempo. Depois vai gastar um pouquinho disso, que é o normal, é gastar, né? Aí vai ter o desgaste prematuro, né? Por causa do desgaste que teve aqui na parte de alumínio. Então eu vou preferir trocar tudo. Tem alguns trampos que dá pra fazer, pra poder continuar utilizando a embreagem original aqui, né? Mas isso daí já não é parte do nosso conteúdo aqui, né? É, como se fosse uma moto de preparação, uma moto de rua, uma moto de cliente pra andar dia a dia e fazer o serviço do dia a dia, não tem necessidade, né? Deixa o bagulho tudo novo, né? Do jeito é que o rapaz que estiver mexendo na casa dele, na oficina dele, ele só vai chegar, vai tirar a original aqui, né? E vai colocar a da Temac sem dor de cabeça, sem adaptação, sem nada. É a galera perguntando, por que usar a Temac? Por que você usou a Temac? Por que a gente fez embreagem essa moto? Por que ela patinou a primeira vez? Na realidade foi assim, ó. Ela sem o nitro, ela não tava patinando embreagem. Normal, correu a vida inteira assim. Até porque eu testei e não patinou. Certo. Na hora que colocou o nitro... Que deu a dedada. Que deu a dedada, patinou. Só que inacreditável é que só na hora que apertavam. Apertava, patinava. Apertava, patinava. Só que aí se você fosse acelerar a moto normal, não patinava. Não patinava. Mas isso daí não é por causa do disco, tá, rapaziada? Isso daí foi outro tipo de serviço que foi feito, porque a moto veio bastante de potência. Vem bastante de potência. Aí a gente não pode rever a acelerar. No caso aí é assim. Aqui é padrão igual essa embreagem aqui. Usa quatro molas. Não, é lá em quatro molas. Normal, né? Aí o que eu fiz? Eu adicionei mais quantidade de molas. Porque o que tava fazendo patinar é a pressão da mola, que não tava sendo suficiente. É isso aí. Pro nitro. Mas pro motor, que a cavalaria que ele tem e tal, tava o suficiente. Mas na hora que eu adicionava o nitro, eu sentia que dava uma patinada. Então, só pra ter uma ideia aí, que essas embreagens é top. É um disquinho amadeirado top. E a gente nunca teve dor de cabeça numa moto de corrida, neguinho. Então, não vai ser numa moto original ou numa motinha que a molecada vai usar pra brincar aí, que vai dar problema. Então pode comprar, pode adquirir o seu produto da Temac com confiança aí, que é só o mecânico fazer o que a gente vai ensinar aqui hoje, que vai dar tudo certo. É isso aí. E outra coisa também, eu queria relembrar os nossos momentos nas antigas, mano. Que nós ficava se matando pra poder tirar esses parafusos Phillips aqui, ó. Nossa, eu me matei. Já quebrei vários daí. Mano, você tá ligado, né? Nossa, moleque. O bagulho é embaçado, velho. Quebrava, tinha que ir atrás comprar outra centrífuga. E o bagulho é louco, hein? E eu vou falar um negócio, mano. Hoje inventaram uma ferramenta que, tipo, solucionou todos os nossos problemas. É mesmo? E não é que tem essa ferramenta aí? Tem, tá aqui. Cadê? Tá aqui na sua frente. Ah, isso aqui? Ah, eu vi você. Oi. Rapaz, eu nem sabia que tinha essa ferramenta aí. Eu vi na internet só. É lógico, você comprou, né? Provavelmente. Vi na internet. Ó, você rosqueia aqui, ó. Ela vai fazer a conexão. Pô, e é barato a ferramenta dessa, né? Ah, certeza, mano. Baratinho, mano. Pô, eu vou falar pra você que eu acho que é mais barato do que uma bomba centrífuga, mano. Eita, eu encontrei essa aqui. Porque aqui não tem nada, mano. Aqui não tem nada. É praticamente caseiro. O único lugar que vai cortar aqui é num laser, mas... É, o cara cortou uma chapa, fez um... Mano, isso aqui eu acho que o cara deve comprar pronto em algum lugar. Não sei nem mais a fazer isso aqui, mano. Que é a rosca infinita, ó. Que eu não desrosquei, né? Mano, você tira aqui, aí você vem com a 14. Rosqueu lá, vem com a 14, ó. Aí força pra cá, ele vai rodar, vai soltar o parafuso. Já, galera. Não precisa bater, não precisa fazer nada, mano. Nossa, estouro. Pode estar travado, que ele solta. Pode estar o que for, não precisa fazer nada. Aí a bombinha sai. Estou, rapaziada. Olha aqui pra vocês terem uma ideia. É que não sei... Aqui, mano. Olha o parafuso. Nem marcado tá, louco. É. Olha aqui, tá zero. Porque geralmente você pega o motor e dizem que tá tudo arregaçado. Tá tudo arregaçado. Aí já não sai mais mesmo. Aí já tem que meter o... Não, não mexe. Quantos de nervoso já meti a marreta, quebrei tudo? Eu ambrei outro. É verdade. Eu vou gastar 30 real aqui, 40 real. Calma, eu não vou ter dor de cabeça, mas já meti a marreta quebrava com tudo já logo. É embaçado mesmo. Mas beleza, rapaziada. Então você vai precisar na sua casa aí ou na sua oficina tirar essa peça, que é a centrífuga, né? Onde junta as limalhas de sujeira do motor. E depois só sacar aqui... No caso aqui é porca ou é trava, Ninguim? Isso é porca, né? Isso aqui é porca, né? No caso a estrada é porca, a 150 é porca, a 160 é porca e a Titan 2000 é trava. 9-9, a Titan 2000 é ação trava. É mais fácil ainda. Vixe, nem mais doce. Aqui, ó, tem as duas porcas, uma porca aqui e a porca castelo aqui, né? Castelo, mano. Porquinho castelo, mas também não tem segredo, a ferramenta tem. Tem uns caras que fazem caseira porca. Sabe com o quê? Não. Com bengala. As caras cortam e... Cortam a bengala, porque é no mesmo diâmetro, né? Ah, entendeu. Corta a bengala, faz os dentinhos. Misericórdia, aí é... É caseirão, né? Como brasileiros. Já vi. E outra coisa também que eu tava fazendo nessa moto aqui, Rick, que o cliente tava reclamando, é trocar a transmissão. Fazer a troca da transmissão, a gente vai colocar a transmissão no padrão original aqui. Olha o tamanho da transmissão, mano. Nossa, mano. Ah, tá no passe... No passe de turista aqui ainda, 420, mano. Pode, né, mano? Pô, o cara faz uma moto de 200 cilindrada, num passe, 520, mano. Nossa, mano. Pô, só de potência, porque, tipo assim, o motor, ele tem, tipo, 20 cavalos. É. Só o que vai perder na transferência... Até chegar, até chegar, vai chegar aqui com 12. Pô, só de você colocar um passe fino aqui, num motor desse aqui... Já ganhou um monte, né? Já ganhou um monte. Se você for comparar com uma moto igual, né? É, se naquela época, vamos supor, em 2000... Em 2000, vamos supor, em 2000. O cara pegava... É que ele também não tinha, neguinho. Mas em 2000, uma estrada, com um cabradorzinho reguladinho, só no bico, sem filtro. Dois pneuzinhos finos. E uma correntinha, tipo, igual nós usamos de mobilete fina. Uma transmissãozinha acertada. Neguinho. É. O bagulho, eu vou falar pra você. Acertou o cacete nos caras, mano. O bagulho ia andar junto com as twistonas, filho de vácuo. Não, anda, mano. O bagulho ia, mano. Eu vou falar pra você, quando eu comecei na Twister, Rick, quando eu comecei na Twister, minha Twister era original. Hum. 250, entendeu? Não tem essa? Aham. Eu não, cacete, uma estrada, Rick. Então? Mano, eu não sei o que tinha na estrada, mano. Você imagina? Ô, depois daquele dia, Rick, eu tomei vergonha na cara, mano. Eu falei o quê? Eu falei, mano, eu só vou andar com os motor afinado, preparado. Não vou andar mais com meia boca, não. Ô, Rick, eu não ando, eu não ando com motor original, mano. Não ando, Rick. Nem a pop é original, né? Nem a bis da minha mulher é original, Rick. Ela é 3 milímetros lá. Pô, tem a bis da minha mulher também, andava com o pionzinho na época, você lembra? Não ando, a partir de hoje eu não ando, porque se o cara quiser acelerar comigo, ele tem que ter, no mínimo, uma moto igual. Vamos supor, se eu tô de bis, o cara não vai vir com uma 150, né? É, lógica. Então vai tá com uma bis, vai tá com uma pop, alguma coisinha aí na categoria. Mano, pode entrar, que vai tomar um cacete, mano. Vai segurando. Esse daí é de lei, né? É poucas. Então vai ter uma transmissão. Ah, e a bucha também, Rick. Bucha, tá. Tudo fodido aqui, ó. Pessoal, essa moto tem esse mal aqui, mano. Ah, tem a bucha. A bucha vai ter a bucha, fazer a embreagem, a moto vai sair daqui alinhada. E essa embreagem vai ter um upgrade. Vai. Um upgrade de mola, galera, ó. Vou colocar, adicionar aí as quatro molas preparadinhas. Pra você que quer adquirir também as nossas molas, a gente tem também só as molas pra venda e tem o kit completo, então você escolhe. Temos também a embreagem de seis molas, né? No caso, se for o cara, for mais rei, se for pro grau, a gente tem a embreagem de seis molas também. Mas é um cara que não quer fazer um investimento alto. Ele pode estar adquirindo a embreagem completa da Temac e uns disquinhos, um joguinho de mola desse aqui, ó. E a gente, o neguinho vai fazer agora pra vocês um teste da mola. Ó, a gente tem um dinamômetro de mola aqui, tá, galera, ó. Tá lá do outro lado. Tá aqui o dinamômetro aqui, ó. O neguinho vai fazer um teste das molas nossas, desenvolvida dentro da Autogiro, tá? E as molas que veio do engenheiro da Honda. O neguinho vai arrancar aqui, eu vou mostrar pra vocês. Ó, rapaziada. Essa aqui é a mola original, pode ver que tá toda suja de óleo aí. Ó, a medida dela aqui vai dar... É a original da Estrada mesmo, essa mola aqui. Original da Estrada. Não é da Pitabção, não. É a original da Estrada, essa mola aqui. Ó, vai dar trinta e oito praticamente. Vamos colocar aqui, porque ela tem um desgastinho, né? Ó, agora a nossa aqui, ó. Mano, quase dez milímetros, nove milímetros. Dá quarenta e cinco e meio. Lógico que essa mola, depois que ela ficar apertada, ela vai ceder um pouco. Desses quarenta e cinco, ela vai baixar uns quarenta e três, quarenta e dois, mais ou menos, né? Ela vai ceder um pouco. Ela senta, na verdade. Ela vai sentar, né, no caso. Mas ó, só pra você ver a diferença aqui, Rick. Eu vou medir aqui, esse aqui é o nosso dinamão de mola. Aí, rapaziada, dinamão de mola. E eu faço os medimentos aí, né? De mola. De mola de cabeçote. Pô, eu vi uma vez que teve uma competição de prensar o dedo aqui, você lembra? Teve. E quem dava cem, mano. Quem dava cem jaule no dedo ali, ó. Se eu fazer uma aposta, você dá cem vezes pra mim? Não doa nada. Aqui, cem, aqui, mano. Tô fora. Ó, vamos lá. Eu vou fazer aqui, até encostar aqui, ó. Se não der o encosto de mola aqui, eu vou fazer até encostar pra poder ficar padrão, né? Olha, encostou lá, galera. Acostou e não deu encosto de mola, ó. Tá passando até uma lâmina ali. Deixa eu pegar uma lâmina. Aqui, rapazada, vou chegar aqui no limite que deu aqui, ó. No calço. Vou passar a lâmina aqui, ó. Pra vocês verem que não tá sem encosto, ó. Tá vendo? Sem encosto. Deu 28.8 aqui, ó. 28.8, a mola original. Original. Agora eu vou pegar aqui a mola preparada ao autogiro. E eu vou fazer a mesma coisa, até encostar ali, ó. Ó. Olha lá, galera. Ó. Encostou lá. Gostou? Vou passar a lâmina aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Ó. Tá passando. Normal. E aí, aqui. 44. Cê tá doido. Olha lá. 44. Chama. Então, só pra vocês terem uma ideia, agora, se eles fazem isso, vês 4, né? Que é 4 mola aqui. 4 mola, mano. Mano, não vai patinar, né? Isso aqui. O cara vai vender essa moto aqui. E, mano, não vai patinar, mano. Aí, o cliente pergunta assim, fala assim, mano, mas vai ficar dura a embreagem? Mano, não fica. É inacreditável. Como que não dá pra fazer um teste que se vai ficar dura ou não? Deixa eu ver. É praticamente impossível, que não tem nada que mede, né? É. Não, é que a gente tem que apertar com o dedo, assim, ó. Pega uma linha de costura, aperta. Aperta aí, é. Se a linha de costura quebrar, que eu fico mais duro, né? Mas não fica dura, né? É, mano, é imperceptível. Lógico, né? Vai ter uma diferença. Não é lógico, né? O negócio de colocar uma mola com mais pressão e o negócio ficar na mesma pressão. Vai ter um pouquinho mais de pressão ali, mas é imperceptível. A gente não tem pra venda. A gente faz o nosso caseiro, mas tem uma pecinha que tem pra vender pronta já. Um alongador, né? Tem no nosso motor, eles não tem, né? Tem, tem sim. Tem, vamos mostrar pra galera aqui, ó. Só pra vocês terem uma ideia aqui, galera, ó. Olha aqui, esse alongadorzinho, tá vendo aqui, ó? No caso aqui já é um pronto que vende no Mercado Livre por aí, ó. A gente não tem pra venda, mas a gente também dá pra fazer caseiro isso aqui com um elo de corrente, né? Dá mesmo. Isso daqui aí dá, mano, um alívio top na... Eu uso principalmente esse daí, né? Por causa que a pressão aqui é excessiva, né? É, porque aqui é um monte de mola. É muito mais que uma mola original, né? No caso aí, um motor original. E por causa aqui as manete é cortada, mano. Ah, é mesmo. Você entendeu? Como a manete aqui é cortada, a pegada aqui é diferente. Entendi. Você entendeu? Quanto maior a manete, mais mole fica. Menor você tem que fazer mais força, né? Colocava aquelas manetes de dois dedos, antigamente, de um dedo. Ficava um pau a embreagem. Poxa, você pode pegar uma embreagem original. Só trocar a manete, coloca esses dois dedos. Você é louco horrível. Não, não vira. Tá fudido, mano. Não vira. Então tá aqui mais uma dica pra vocês que querem dar uma amolecida aí na embreagem. Se caso tiver necessidade. É isso mesmo. E agora aqui a gente vai fazer a montagem agora da embreagem. Ah, não tem muito segredo aqui. É só substituir as molas que vêm aqui. Isso mesmo. Vou tirar aqui e pôr. E vou colocar as molas aqui, ó. E marcha. É isso aí. Bora. O Rico, vou mostrar pra você como que é fácil colocar a embreagem ali, mano. Como que você faz? Só colocar. Olha aí, rapaziada, ó. Ó, aqui acertou o lado que pega uma entalhada aqui, né? Que é o mais difícil, né? Aham. Acertar. Ó, aqui acertei de primeiro, ó. Cagado, ó. Já era. Já era. Tá pronto, galera. Embreagem velha e embreagem nova. Paulo Gato. Mano, aqui não tem muito mais segredo, né? Aqui é a tampa. Só fechar a tampa. Vou colocar óleo novo, né? Colocar um óleo. Colocar a juntinha nova. E principalmente fazer a regulagem aqui, ó. Tem que fazer a regulagem aqui por causa que como mudou a embreagem, no caso colocou uns discos mais novos, no caso, né? Ele pode ser que abaixa ou erga a embreagem. No caso aqui. Aí vai ter que ir regular aí. É, você tem a opção de fazer ou a regulagem por aqui, ou a regulagem por aqui também, ó. É, né? Ah, eu gosto realmente de fazer por aqui. Mas depois lá em cima fica mais fácil. Eu deixo mais com folga lá, pra eu poder vir regulando conforme o tempo. E do resto aqui não tem muito mais segredo, né? É isso aí, galera. Galera, ó. Então, a embreagem aqui é filé. Não vai patinar. Não tem muito que gravar aqui um teste, porque é uma moto original, mano. Então... É uma moto original, mano. É isso aí, rapaziada. Videozinho rápido pra vocês. Mostrando aí a embreagem como que é feito. Um trampinho simples. E as molas. É, que a gente fez a medição ali. Pra vocês terem uma ideia da diferença da mola. É realmente a diferença como que é. É isso aí. Então, a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau.